Bem vindos Karatecas a mais um videocast dessa vez eu não errei Dona Pinto falei videocast que eu treinei muito antes de começar a gravar estou aqui cheio de coisa na mão, minha perna curta tá difícil aqui hoje tem que comprar uma mesinha para botar aqui mostrando a nova pauta agora agora sim estamos tecnolijados estamos com tecnologia tecnologia nova vocês não estão vendo aqui mas tem um microfone novo aqui veja só alô som as coisas estão ficando boas aqui pobre é uma desgraça só conseguir um pouquinho de dinheiro já está gastando E a gente trouxe a segunda parte da viagem de Tóquio muita gente pedindo enchendo o saco para você ver como está enchendo o saco o tal do Hanson Ramos falando nisso o Hanson Ramos cantor de brega ele conseguiu para a gente um site do cunhado dele não sei entender o site é bem visitado e ele conseguiu a propaganda do nosso blog nesse site uma menção honrosa para Hanson Ramos é lá do Rio Grande do Norte gente fina ele é aluno de um amigo meu ele ganhou alguma promoção não foi ganhou a promoção para o curso de Richard Amos sensei e não foi mas fica para a nossa promoção hoje minha língua está presa para caramba e obrigado Hanson pelo apoio espero que sirva de exemplo para outras pessoas né sem sacanagem muito obrigado a todos vocês que o blog subiu mesmo a quantidade de visitas né a gente não espera muitas visitas hoje nesse vídeo cast de hoje porque deve estar todo mundo bêbado nessa hora no carnaval né é verdade graças a Deus estou longe dessa Sodoma e Gomorra ele chegou hoje em casa eu estou aqui assistindo o destino das escolas de São Paulo pense na cara de braço escola de samba de São Paulo isso é um forever alone pelo amor de Deus não estou pernambucana rapaz bota no galo lá hoje ah mas não está passando no galo no IPC Internacional não passa galo não passa o que o maior bloco do mundo não passou não é porque o galo está sendo agora né quer dizer foi de manhã o galo já acabou minha filha eu sei lá que se dane o carnaval e vamos falar um pouco sobre o vídeo cast de hoje foi legal a viagem não foi faz um mês mas é era isso que ele filha vamos gravar hoje o vídeo cast de Simão mas eu não me lembro mas para isso está aqui ó eu trouxe o iPad não o iPhone está todas as imagens aqui você fechou de novo putz bem está aqui e a gente essa pauta insiste de apagar desgraçada e gente quando a gente chegou em Tóquia que a gente vai falar um pouco do coisa do vídeo de hoje né e no final tem a grande surpresa se tu disser que não lembro eu te dou uma porrada o mau povo não já sabe não com a surpresa não 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 sabe nem você vai dar spoiler do hoje é fogo dona Pinta já basta na última vez a gente chegou em Tóquio veio aquele bairro maravilhoso dona Pinta ficou com os olhos brilhando querendo gastar um pouco de dinheiro que tinha não só brilhando né porque é dinheiro meu amigo meu cacifre não chega ali não C&A Beto Kelner espanada não não é só Luiz Vitton Chanel acho que eu vi uma mesbla lá viu viu que é uma beleza uma riachuelo viu também essa aí também tinha mas não só marcas de renome né só marca de renome é renome e muito dinheiro para comprar tá com a pauta fechada né acho é bom tô aqui segurando esse negócio e uma coisa que a gente não conseguiu tirar fazer um vídeo foi a muralha do castelo imperial quer dizer a muralha não castelo né a muralha a gente conseguiu é grande aquilo ali né mas é porque também foi muita coisa né solta o vídeo aí macaco só a muralha do castelo imperial existe um castelo que não é imperial não né acho que eu falei alguma besteira falei alguma besteira o castelo existe ali lá de Ramamatsu essa lista é a entrada vamos chegar mais perto mas a gente vai mostrar mais tarde o castelo olá 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 mais tarde quase de noite é isso aqui vai estar nem casa da cultura lá em Recife vai até estar cheio de luz olá uma das entradas o castelo imperial espero que a polícia não me prenda tá tirando fotos aí você diz eita a polícia vai prender tem a quantidade de polícia que eu já vi metro quadrado em Tóquio esse aqui é o jardim né o jardim do castelo imperial esse é o caminhão que passa na frente do castelo imperial porque ele é o cara que faz o pulpa na frente do castelo imperial né e é isso Tóquio se resuma a tudo que é do castelo imperial olha lá mais gente correndo rapaz é uma barreira natural né você vê a muralha tem lá em cima ainda mas o próprio o próprio barranco barranco é o que é que eu digo morreu o castelo imperial não tem barranco é morro ele serve como uma barreira natural né deve ter sido estrategicamente não Daniel fizeram isso na cagada eu vou parar pra quem não sabe o Budokan o Nippon Budokan né é o Budokan central né do Japão fica no fica próximo não é próximo não é dentro do coisa do castelo me esqueci como é que se nome é do jardim do castelo é um anexo lá é muito bonito muito bonito e a gente chegou na JKA naquele dia e tem até outro visitante caiu a porra do negócio aí meu queitai o que seja tinha outro visitante meu coitado meu celular e era um indiano que tinha também indo visitar lá né eu não lembro se tem uma foto e o detalhe dele que eu me lembrei qual ele sofreu uma batida é foi bateu quando ele tava indo pra o o o o o o o o o bateram no táxi dele que ele tava e aqui é a maior frescura bateu né você tem que ir tem que ir no hospital é a maior frescura e ele eu acho que ele ia embarcar a noite e louco pra treinar e doido pra treinar e ele não ele não falava nada de inglês de japonês né e o policial chega olha acho que o policial atrapalhou o treino acho que umas duas ou três vezes é eu pra poder falar com ele e ele dizia não eu tô bem não tá vendo não eu tô treinando karatê como é que eu não tô bem inglês e todo mundo voando o que é que ele tá falando e quando eu tava treinando chegou dois policiais eu disse não é possível conseguir confusão aqui né mas será o Benedito que ele já vinha me buscar acabei de começar a treinar não acabei de chegar mas é gente boa gente boa gente boa e de ano forte hein forte deve ser por causa do ensinamento germelho tu tava ultrapassando em toca então olha pra eu já tava tremendo imagina o cara treinando quando chega dois policiais na porta do rumbo dojo assim não acredito puta merda o que foi que eu vi minha carteira de motorista ai foi bom foi interessante gente muito interessante muito interessante gente muito legal indiano não lembro o nome dele agora também e a gente acabou o rumbo dojo acabou os treinamentos a gente foi pra outro lugar mas a gente vai falar antes da hospedagem porque além de tudo deixa eu falar outra coisa Priscila não deixa eu falar é porque eu não tava me lembrando da viagem eu escrevi aí bendita não tá dizendo assim eu tô me lembrando de tudo né ele não entendeu a piada gente não entendeu não não entendi não mas uma coisa assim que eu achei interessante aqui no rumbo dojo tinha muito gaidinho é muito quem não sabe gaidinho é estrangeiro é estrangeiro né tinha o indiano aí tinha aquele outro que tudo não lembro o nome dele gente boa também o alemão alemão aí tinha um americano americano das forças armadas tinha aquela outra lá que só queria ser a bruta não lembro dela a bruta tinha a bruta a bruta e tinha outra que era uma marrona da noce eu não olho pra mulher quando eu tô perto de você ir longe também não né mas mulher feia não é que eu achei eu achei interessante tem até uma japonesa que ela não mora no japão né ela mora na na inglaterra sei lá pro lado de lá dos gringos lá e todo ano ela vem essa época pra o japão pra participar do gashuko né e que a filha dela até sabe um pouquinho do português não foi que disse que foi pro Brasil na época não lembro ultimamente tem tantos japoneses falando português que tá até medo de xingar eles mais agora é pior e vamos é e a gente vai falar agora do hotel o hotel sensacional é deixa eu ver é o hotel foi barato não é assim dois estrelas sem refeição você vai quebrar meu telefone amor é porque minha perna é curta tu me dá um monte de cola pelo amor de deus oh rapaz é igual eu com minhas pecinhas sim mas enfim o hotel foi barato foi barato ele é três estrelas duas estrelas duas estrelas calma ele tem alguma estrela ele é uma lua no máximo não ele é assim o custo benefício é muito bom ele é limpinho ele não custa nada também no beneficio ele é pequenininho mas se você vai acompanhado ajuda a se agasalhar eu tô procurando aqui vídeo do hotel deixa eu falar fale mas ele é barato foi muito barato foi o que? custou três mil ienes foi pra gente? três e quinhentos três mil e quinhentos ienes isso dá o que? uns setenta reais casal o quarto tá uma imagem aí vamos deixar aqui a gente entrando isso aí foi eu saindo eu tô mostrando mostrando o corredor trezentos e um que a gente tá não foi o maquino foi o maquino trezentos e dois eu ia entrar no errado nesse dia que beleza foi no segundo andar lembrando que aqui vê como é que é pequeno vê pra ele foi me espreguiçar bati com a cabeça eu acho que meu agasalho é maior do que metade do quarto tatame pequenininho uma televisãozinha que a gente nem ligou e essa televisão é de graça viu porque geralmente hotel a televisão paga ele cobra por fora aí tem um lugar ali pra colocar bagagem pra pendurar roupa cabidinhozinho enfim acabou o quarto não é cama é futon essas nossas tralhas isso aí é porque não passou aí esse negócio velho que tá debaixo da televisão aí é um aquecedor é um aquecedor aquecedor velho que dói mas foi barato mas limpinho mas esquenta hein o aquecedor esquenta esquenta a gente tava morrendo calor eu não lembro tem outro vídeo aí ó dona pinta e tinha o furô dona pinta não curteu o furô não pra homem pra mulher não mulher é só o banheirinho básico tá bom pra quem agora sim o banho é coletivo né mas aqui no Japão é normal o banho coletivo sanitário também é tipo coletivo coletivo que eu digo assim fazer cocô com todo mundo junto é isso eu tô consertando dá licença é tipo de shopping entendeu ah sim é um banheirão não é tipo o banheiro não é dentro do quarto eu fiquei imaginando uma coisa horrível agora coisa que eu perguntei a Daniel eu fiz filho é dentro do quarto ele é não lembro ter disso não não lembro mas eu sei que eu fui na hora de tomar banho pra dormir eu tava quebrado eu só levei roupinha de dormir eu vou criar um podcast pra você e um pra mim certo e a gente fui pra o furô tava quebradaço mas o furô legal os japas ficaram todos estranhos quando eu tirei lá aquele negócio pra fora fiquei nu eu lá me achando tal era o gringo não mas estranharam porque é um gringo tão assim despojado despojado mas porque a academia que o dojo não é mais academia de musculação é assim né eu já tava acostumado e a saída eu ainda não consegui me acostumar você vê aquela mulherada lá a saída isso aqui são os outros grupos que já foram lá muitos estudantes grupos de pessoas estrangeiros aí é onde a gente coloca a chave depois que pegou tudo a gente já tá a gente já tá de saída aí né e essas fotos aí de estudantes que já tiveram aí né americanos ingleses mapa das linhas esse hotel é o que chamam de business é é só de passagem mesmo é só de curta estadia né vamos dizer assim é só pra quem tá indo essa saída é bem simples o hotel mas foi barato e suprir as necessidades né mais barato do que eu tava aqui em Ramamatsu bem mais barato você vê ó a sala de descanso é sala de fumante aí se eu não me engano né aqui no Japão tem sala de fumante não fumante ó quarto pra fumante não fumante a saída isso aí a Kemi saudade dela abraço minha querida que Deus a tenha e olha quem vem nos recepcionando mais polícia na saída mais polícia isso aqui são os quartos tem quarto pra casal tem quarto pra solteiro eu não lembro o nome do hotel mas solteiro é 1500 ah e barato mais barato é metade do preço e a polícia tem muito a polícia é bem extensiva no local não isso aqui que eu achei interessante é que tipo assim tem um quarto pra casal que é 3 e 3 e 500 né 3 e 700 e tem um quarto de família que é 4 mil a diferença é 300 ienes 400 ienes aí eu até falei né porque a gente não pega um de família que pelo menos é maiorzinho né pra gente ficar mais aconchegado mas disse que não que tipo assim é montainai que eles dizem assim que tipo que não tem necessidade né tendo em vista que pode aparecer uma família que precise do quarto e não vai ter porque tem um casal e não uma outra família desfrutando então essa consciência também né que eu acho sugoi assim né no japonês e voltando pra pauta que a gente já correu pra caramba a gente foi a noite né conhecer Tóquio né conhecer a torre de Tóquio a gente foi naquela não na Sky né que é a nova eu não entendo pra mim torre é torre na outra na vermelhinha na vermelhinha como se eu soubesse né andei pra caramba quebrado e fizeram eu andar não treinaram e fizeram eu andar eu já tava morto ali foi naquele hotel bonitão lá né que uma capa de iPhone custava 130 mil ienes só que era de coisa pra quase 2 mil reais brilhante aquele Javarovski sei lá atrapalha no sinal do iPhone eu nem sei o nome do negócio e a gente achou que seria interessante pro pessoal tá certo né todo mundo que vai vir a Tóquio né mas quem vier pelo menos tem uma noção a gente fez um pequeno tutorial de como pegar o trem o trem a gente tava no hotel o que não é coisa muito fácil é gente principalmente pra gente que não tem muito costume que em Recife não tem muito essa cultura é metrô e olha lá é de trem de metrô mas é pouco né aí a gente a gente fez um videozinho mostrando como é que compra a gente saiu do hotel né e foi pra o centro de Ramamatsu o centro de Tóquio e a gente aproveitou e fez esse vídeo o destino que a gente tomou não foi pra o rumo do jogo mas a gente ensina aí no vídeo como é que é pega o rumo do jogo qual é a estação como faz tudinho a gente vai mostrar aí pra vocês agora soltando o vídeo solta macaco a gente vai mostrar a vocês a gente mostrou agora o hotel vai mostrar a vocês como é que a gente faz pra ir pra o rumo do jogo daqui do hotel o hotel fica nessas mediações aqui de Minami Senju que é a estação que a gente tá agora então você pega um trem a gente vai mostrar como é que compra o ticket do trem até essa estação aqui a Okachimati Okachimati né e lá vai trocar pra pegar outro trem da linha vermelha não paga nada é o mesmo é o mesmo tarifa pegar dois trens você faz a baldeação e vai até Kassuga que é a estação próxima ao rumo do jogo o rumo do jogo da JK fica por essas mediações certo agora a gente vai mostrar pra vocês como é que compra na máquina o ticket pra pegar o trem vamos lá então pessoal a gente tá aqui no Minami Senju como é Minami Senju daqui até o rumo do jogo que é o Kura Kuen essas mediações a tarifa é 190 agora eu vou explicar como é que compra a gente vai comprar agora é o ticket pra ir pra a torre de Tóquio a gente já foi pro rumo do jogo tá aqui só pra mostrar vocês vai o seguinte a tarifa é 190 certo não vai ser esse ticket que a gente vai comprar agora mas a gente vai explicar como é que usa a máquina então vamos lá primeiro aperta aqui tá focalizando aqui ó depois você escolhe a quantidade de pessoas adulto criança adulto com duas crianças e tal no meu caso eu entorno a pinto adulto aí vem pra cá até não sei que candia é isso aqui vem as tarifas no caso se fosse a do rumo do jogo que seria a outra linha estaria aqui os 190 mas a gente vai pra é torre de Tóquio é 290 2,290 joga aqui a moeda alright e a mágica acontece era a mágica que eu ia falar mas não consegui então pronto e agora a gente vai pra torre de Tóquio até mais aqui em Rabat aonde estava de novo? aqui em Rabat aqui é aonde? aqui aqui Pou olha pô mano, a gente tá aqui olha o pop, o pop com a câmera à noite e filmando os letredes vê o pop é uma desgraça espera aqui, vamos pra onde? a gente vai pra onde agora? agora eu vou pro centro de Ikihabara montando vocês a 25 de março do Japão a gente chega e liga 25 de março do Japão aonde? é agora meu dedo tá nesse lugar corre japonês, salve sua vida narra aí mo essas meninas mas não é na verdade ela tá fazendo propaganda da loja mo, ninguém roubou que o povo entende, tá? o que tem essas lojas aqui? hã? loja de anime, Ikihabara, é onde? é aqui no Rabat o paraíso otaku loja de eletrônico e o paraíso não é aqui nem o paraíso eu nasci acabando com o resto do dinheiro que a gente tinha tá boa, agora vai zero credores, me desculpem e agora o especial desse podcast eu sei que a galera pô, o que isso tem a ver com karatê ficar andando em Tóquio? vamos agora pra fechar essa série viagem a Tóquio com chave de ouro ele o cão menino coitado homem ele não fala português não, né? eu não lembro mais não a gente teve o telefone ai meu Deus do céu a gente teve até perdi no dojo da KWF repetindo KWF não confunda com WKF na Karatê no Meet de Yahara sensei eu tive a oportunidade de treinar pelo menos eu posso dizer uma única vez na vida eu treinei com Yahara sensei você talvez não saiba quem é Yahara e você chegou de gaiato novo ai no Karatê mas é uma lenda no Youtube é uma lenda no Karatê procura no oculto, né? procura também como não falar enquanto as pessoas estiverem falando, viu? é bom pra educação e a gente foi lá, não foi Dona Pinto? que prédio, hein? não, eu fiquei impressionada também com a gentileza claro, né? que eles querem elevar o nome da 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 KWF da KWF mas assim a recepção, né? foi sensacional vou lhe dizer a verdade eu não vou me assim me sentir não eu agendei a aula, né? pelo telefone aqui de casa e a tarde, né? a gente se atrasou um pouco no rumo do Jô da JK e eu cheguei uns 5 minutos atrasado estavam todos me esperando pra começar o treino pra começar o treino quer dizer, não se começa um treino sem um pinto a piada era outra mas saiu essa quando eu cheguei a Harasensei levantou me cumprimentou falou tentou falar inglês eu disse não, fala em japonês que é melhor que essa língua barbaleia eu não falo e muito a recepção não que no rumo do Jô essa recepção não seja diferente, né? aliás ela é assim tratou como normal como japonês normal tudo de bom já no rumo do Jô no Karate no Meet, né? a recepção foi bem calorosa bem mais assim gaidinho muito legal bem mais gaidinho bem mais gaidinho bem mais aí meu irmão beleza calma que também não foi tanto assim e a Harasensei corrigiu ensinou passou não ensinou tudo não, viu? teve aquele treinamento de 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 com aquele giro de quadril totalmente diferente que ele ele fez o primeiro treino eu consegui, né? porque eu já treino desse jeito aqui com o Sato-sensei que vem da linhagem de e a Harasensei mas aquele do e a Harasensei nunca vi na minha vida aí quando ele viu que eu tava me quebrando agora eu peguei ele pelo pé sacanagem, hein? mas também convenhamos, né? meu bem é o Katar ele é todo marcado, né? de golpes corretos eu sendo de outra eu sendo de outra federação, né? cheguei lá pra treinar fui bem recebido não, e fora que não tem na internet, né? não tem não tem aquele treinamento ali é o secret do Rumbo Dojo e a Harasensei mas tá anotado em casa? eu não anotei não mas tá na cabeça, viu? a gente não pôde tirar vídeos como sempre, né? eu cheguei pra Harasensei perguntei se eu podia tirar fotos ele disse que ok vídeos ele né? né? eu ainda compreendo, compreendo eu ainda fiz uns bastidores é Dona Pinto como é? brasileira é virou Brasil e Dona Pinto começou a tirar foto, vídeo, gravar tudo não, e o pior que eu ainda levo o esporro dele, viu? esporro para quem não sabe é ele brigou comigo porque no meio dos vídeos aí eu tirava foto só que ele não se liga que quando a pessoa tá filmando aparece a luzinha e eu tirava foto era quando alguém olhava entendeu? não tô entendendo nadinha mas não é pra tirar foto ah, sim mas no Rumbo Dojo não, viu? mas vamos lá, continuando é... e a gente conseguiu uma exclusividade na língua portuguesa eu acho que é, né? a entrevista com o Yahara sensei pra gente fechar esse podcast de hoje ele explicou fez uma explicação sobre como é que funciona o treinamento dele é... me mostrou lá aquele giro de quadril o... o huracan girando é... mostrou como é que gera força mostrou o estilo do Karatenomite, né? e no final... tipo assim, ele mostrou o básico, né? o básico destaque para o Rumbo Dojo do Karatenomite aquela entrada uma foto aí a foto que a gente tirou na entrada aquela foto gigantesca que tem lá no canto e ele chutando a cara de Kawasaki mais uma vez tem um Zezinho de costas ali eu acho que ele já veio para o oposto para deixar de costas não vem ao caso não vem ao caso e no oitavo andar no centro de Tóquio Priscila é... é muito dinheiro eu não sei como é que ele... como é que ele sustenta aquilo ali não pelo amor de Deus é um... mas deve ser com... é um prédio é... tudo organizado banheiro muito bonito muito bonito e a Harasensei simpática e trocou de roupa junto comigo dentro do... ih, sacanagem todo respeito pula, pula, pula essa parte vocês cortam da sua mente e vamos para a entrevista espero que vocês gostem dela olha aí eu ia falar outra coisa mas vamos para a entrevista com ele e a Harasensei solta o play macaco então... o齢iro e a Harasensei é... e aí e aí e aí E a gente vai fazer uma pequena entrevista que a gente conseguiu que está sem tempo. A gente vai perguntar um pouco sobre a filosofia do Karate no Meet. O senhor está aqui para ajudar a gente. O senhor criou um estilo de Karate e praticamente é um estilo de inovação. Eu queria saber o seguinte, o senhor viu uma deficiência no Karate atual ou é porque o senhor gosta dessa forma de treino? Toa Karate é uma artística de tudo que eu vejo de Serivo. Já eu vejo de em razão, você inclusive, uma pessoa de身, mas superada e o suficientes de ar barulado ou você tem um elaborado dos熟íticos, esta forma de um corpo desco. Para o caso, você precisa de um corpo desco. Ela é apenas uma outra por dia, você tem um corpo desco. Então, eu não sei se tem um corpo com o suficientes de um corpo desco. A gente vai dar uma coisa que eu vou poder fazer para a gente ter um corpo desco. Quando eu temos um corpo de fazer uma vida, eu tiro o que eu fiz uma forma que, então eu Itéia, eu pertenço. O Karate que ele viu atualmente e que vem acontecendo muito é o Karate Esporte, o Karate de Esporte, e aí está esquecendo o lado do Budô, o lado mais importante que é o lado do Budô mesmo. Ele já treinou o Karate na JKA, e aí o que ele viu na JKA é o treinamento que eles faziam lá, ele através disso aperfeiçoou o treinamento em que sentido? No sentido de fazer com que o seu Karate fosse tão forte a ponto de derrubar a pessoa com um golpe só. De que maneira usar o corpo para derrubar o seu adversário com um golpe só? Então para isso ele teve que mudar alguma coisa daquele Karate que ele já vinha treinando em prol desse Karate dele, que visa o Karate Budô, um golpe que derruba o seu adversário. Eu queria saber uma coisa, Sensei. Hoje a gente está entrando na nova era das artes marciais que é o Vale Tudo. E no Brasil, Yahara Sensei é uma lenda. Muita gente conhece ele, vários amigos, por isso que a gente veio hoje aqui. E a gente vê a forma que Yahara Sensei encara o Karate, o Shotokan, e se ele acha que essa nova etapa das artes marciais no MMA pode trazer esse, resgatar esse Karate antigo e esse Karate Jutsu, esse Karate Jutsu, de volta, e ele pensa assim, ele concorda com as artes marciais. Então ative com, Ex-Mauros, eu chipset miramos os Karate médicos você sabe. O他的 aqui é ele tudo bem 만들endo, mas nunca era sacando um aspectos que? Aqui, já, em geral não são. Mas o Kayete, claro que é o Luz depois que já sai, eu sou do Arrubrindamento netiko sem, irgendwo deus, então eu não tenho aquilo que fizeram. Seis você aí está pretendo no momento em seguro que é comigo, covertura ficar com essa 너무 assustada, Mas isso é muito grande. Ele é o seu próprio. Esse é o meu nome. É o meu nome. Ele é o meu nome. Ele disse assim que com relação aos caritecas que praticam em MMA, que está incluído dentro desse esporte, que é um esporte famoso, agora está em tudo quanto é lugar, e ele também vê muito na televisão, mas ele disse assim que dificilmente vê um verdadeiro karateca mesmo ali, mostrando a arte verdadeira do karate mesmo. Em outras artes marciais, por exemplo, como no Brasil, que ele falou que é o lugar onde a gente veio, uma das pessoas que ele considera a pessoa que traz o Bushido dentro de si mesmo, como tem o espírito do samurai mesmo, é o Hickson Grace, que é lutador de jiu-jitsu e do Brasil também, onde ele fala que para ele, na concepção dele, é parecido como se fosse Miyamoto Musashi, resgatando essa arte do guerreiro. esse espírito do samurai. Iyahara-sensei conhece, eu acho que ele conhece um pouco do MMA, mas ele conhece a história de Lioto Matido, atual Karateca? Sim, o seu pai foi J.K. Sim. Eu ainda não vi o nome dele, mas o nome dele é Kikimasu. Ele ainda não viu as lutas dele, entendeu ainda, mas já conhece o Karate do pai dele, conhece a família, já ouviu falar muito sobre a família Matido. E a Hara-sensei tem pretensão de levar o Karate no MIT para o Brasil, aliás, já está no Brasil, mas ele tem pretensão de ir ao Brasil para o concurso? Ainda não pensam assim. Eu quero muito conhecer o Karate no Budut do Karate. E se você gostar dos carates, se você gostar, se você gostar de muito, se você gostar de muito, então eu quero aprender o Karate. É assim. Mais um pouco, mais um pouco. Quem gostou, mais um pouco. Ele está sempre disposto a ensinar. Onde tiver um grupo de Karatecas dispostos a aprender o verdadeiro Karate, o Karate Bushido, ele está disposto a ensinar. E ele vai estar sempre de portas abertas para essas pessoas que quiserem vir treinar. Muito obrigado, Ihara-sensei. Obrigado por nosso Karate aqui. Obrigado. Eu sou muito feliz pela sua presença aqui também. Ele está muito feliz pela sua presença aqui também. Fica muito contente quando vem pessoas de fora treinar com ele aqui. E é como ele disse, né? É recíproco, né? Então, a felicidade também é dele de receber diversos alunos de diversos locais. Obrigado. 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 Então, pessoal, essa foi a chave de ouro que nós fechamos. É por aí, né? O dicado. Nós fechamos esse negócio com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado porque eu adorei a experiência. Assim, né? A chave de ouro quem diz é a gente, né? Não sei se vai ser chave de ouro para vocês, mas para a gente foi. E se você gostou do podcast de hoje, do videocast de hoje, se você estiver no blog, compartilhe, ajude outras pessoas que estão doidas para ver essa entrevista, mas não sabem onde é que tem. Clique aí no Facebook, compartilhe no Twitter. Ajude o blog a conseguir mais visualização. Se você estiver no YouTube, aqui em algum lugar tem um botãozinho para você se inscrever no nosso canal. Veja que está friozinho aqui. Aqui embaixo dá uma curtida nos nossos vídeos porque a gente tendo mais like, né? Mais joinha, o vídeo vai tendo mais destaque no YouTube e mais gente vai vendo o blog também, né? E os vídeos de semana passada, aliás, de semana passada não, de um mês passado. O último vídeo da primeira parte da viagem de Tóquio está aqui, na cabeça de Dona Pinto. Bota na barriga que é melhor. E não se esqueça de também visitar o Minuto Karatê. É tanta coisa que eu tenho que editar nesse negócio. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Ah, e vamos... Tem uma promoção agora, Dona Pinto. Né? O Nicórcio de Minuto vai voltar gelado. Pronto, agora... Tem uma promoção agora, dona Pinto. Nós queremos saber o seguinte, vai voltar o Pinto Karatê Podcast, dar certo era o Pinto Karatê Cast! É. Vai voltar o PKC! Eu dividi o nome que eu não aguento mais falar, Pinto Karatê Cast! PKC! Se tem trocadilhe com essa palavra eu não quero nem saber. Nós queremos saber se você consegue adivinhar qual é o dia que vai voltar o Pinto Karatê Cast! Valendo uma participação no nosso podcast Na reestreia O Reboot Ah, eu vou dizer a tu Tu não vai participar não E é isso aí, pessoal O que? Não, não Ah, desculpa Não, eu não queria ser Não pegue Um abraço, pessoal E até o próximo videocast Osso, Dona Pinto A gente fala osso, né? Você não lembra se era no videocast Não, acho que é esse, né? Que eu sempre faço essa verdade Então osso, Dona Pinto Osso? Não, esse osso fica muito bom Osso Ai, tchau Um abraço, um beijo pra todos vocês